eu acabei do oi para falar melhor com vocês aqui é Marcelo Oficial Souza bem-vindo ao meu canal para quem me conhece eu sou eu mesmo Marcelo Oficial Souza quero agradecer a você que está vendo esse vídeo é só tenho uma gratidão por todos que curtiram meu canal se inscreveram deixaram like comentaram obrigado e desejo nesse 2022 um ano tudo de bom para vocês Marcelo Oficial Souza o canal feito especial para você amigo e amiga